Arrasca, buracão da mídia, de cor, isso é chinês, safadinho, eita, porração! Conheci uma americana lá na vaqueja, ela falava comigo e eu não entendia, na minha cabeça ela só queria forrosar, não deu que eu tomei um e chamei pra dançar, ela dizia assim, ela dizia assim... Música Chama! Eita! Esta gente é um safadinho, chama bebê! Conheci uma americana lá na vaqueja, ela falava comigo e eu não entendia, na minha cabeça ela só queria forrosar, não deu que eu tomei um e chamei pra dançar, ela dizia assim... Ela dizia assim... Música 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 Música